Oi gente, bom dia! Nós estamos passeando aqui no Museu Felícia Mãe. As crianças estão lá, estamos chegando agora, agora vamos mostrar aqui para vocês. Tem um auditório, olha, onde acontece os eventos de inverno, é um festival aqui de Campos do Jordão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Faz os alistratas e tem esses aqui que chama Cruzes. Olha que legal. Olha, tem um lugarzinho lá de fazer lanche, né? Um piquenique, só que tá sem os banquinhos, acho que é só mesmo sentar. Música Olha que passarinho lindo, né? Que graça. Ai, tem esquilo aqui, gente. Ai, tem o gambá também. O que que existe? A gente já teve um gambázinho que caiu, né? Do telhado, a gente cuidou dele há tempinho. Que coisa bonita. O que que é? O que que é? É, lê ali, ó. Aqui, ó. Já guatica. Ó, já guatica. Tem, ó. Tem, ó. Tem também cobra que se suarou, né? Veado, tem. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, tá bem branco. Aqui, ó, Felice. Ó, quem é. Felice é Leiner. Olha lá. Ela tinha um gatinho também, ó. Mãe. Mãe. Lindo, né? Mãe. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal